Boa noite Maracanã, para quem não me conhece, eu sou o Diego Manuel, é uma honra estar aqui nesse grupo com o meu prefeito Reginaldo Carrera e quero dizer ao senhor meu prefeito que estamos juntos e tudo isso aqui é para honra e glória ao nosso Deus e uma boa noite e até a nossa vitória!